O que é o time? Bem-vindo ao Skaraiosna, como você está? Tudo bem, estou ansioso para isso Primeira vez de sair do avião? Sim, quero fazer isso pela minha vida Então estou finalmente fazendo isso Então, o que você está sentindo agora? Eu não sei, vem em vozes Primeiro estou nervoso, depois estou calmo Estou nervoso, mas agora estou bem Estou emocionado Algo que você quer dizer para a câmera antes de ir? Eu amo você, mãe Eu amo você, todos Estão prontos para fazer isso? Prontos Vamos lá Bem, vamos lá convinced me viu A gente veio, não disse Não está certo, nãoointed Está tudo bem Está bem 30 por mil Bem, estou bem Não se até dou segura Está bom, está logistics? Estoubourg em fora, ok? E aí Bom, estão居ermos Para que eu volte Essa episode da American contrario чес° Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, yeah! Alright, dude! I made it! What do you think? That was fun! You did great! Can we go again? Yeah, of course! Let's do it! Hiring? Alright! Thanks for coming out to jump! We'll be right back! Thanks for coming out!